Imagina se existisse uma super liga com super times onde misturassem os craques da atualidade com os craques de antigamente, os icons. Então é isso que eu fiz hoje nesse vídeo. Temos aqui os icons no Real Madrid, no Ajax, no Arsenal, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Lazio, Liverpool, Inter de Milan e mais. É uma liga, na verdade, é uma super liga com icons e com os craques atuais. E vamos ver quem vai levar melhor. Os times estão absurdos, como por exemplo, o Real Madrid tem o Ronaldo Fenômenos e Dani Figo e outros. O Barcelona tem o Ronaldinho Gaúcho e até Messi, que já pode ser considerado um icon. Liverpool, por exemplo, tem o Fernando Torres de craque, o Gerrard, Chelsea também tem seus craques icons e todos os outros times dessa super liga. Só para vocês terem uma noção como está o Barcelona. Está Ronaldinho Gaúcho, Larson, Laudrape, Mascherano, Xavi, Rivaldo, Koeman e Puyol. Ainda tem, como eu disse, Messi no banco de reserva, tem até o Suárez aqui, inclusive o Alba e o Busquets. Se isso acontecesse na vida real, qual time você acha que iria sair melhor, misturando icons com os craques atuais? Eu acho que Real Madrid teria uma chance muito forte, que já tem um time bom e ainda tem icons impressionantes. E o Barcelona também, porque tem icons embaçados. Já cheguei aqui na metade da temporada e se liga como está aqui o super campeonato de icons. O Atlético de Madrid, por incrível que pareça, é o líder, 45 pontos. Depois vem Bayern de Munique, Chelsea e Milan, os três com 41. O City vai para 40 pontos ali na quinta posição. Aí vem Real Madrid com 37, Dortmund com 35 e o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho com 33. Aí vem Manchester, Spurs e Arsenal, todo mundo com 31. Depois Juventus, Inter de Milan, Ajax, PSG e Liverpool. E para completar a zona de rebaixamento, quer dizer, antes ainda tem o Lazio na 17ª posição. E aí sim a zona de rebaixamento com Vila Real de Riquelme, Mônaco e Sevilha. O grande artilheiro do campeonato é o Hugo Sanches. E olha, só dá icon, hein? Só dá icon aqui na artilharia. Ele tem 13 gols em 22 partidas. Depois vem o Tcheverchenko do Milan com 11 gols. O Mataus do Bayern de Munique com 11 gols também aparece bem. O Cano do Mônaco com 10. Miller do Bayern de Munique com 10. E aí vem até jogadores atuais que são bons, né? O Lautaro Martínez, Foden, Vini Júnior, Vlahovic. Aparece mais um icon aqui que é o Wright. O Neymar foi para o PSG aqui, tem 9 gols. O Samuel Eto'o no Inter de Milan tem 8 gols. Drogba aparece também e vários outros jogadores. Na assistência, o líder é o Vini Júnior que vai ser o atual bola de ouro, né? Tem tudo para ganhar na vida real. Kaká está em segundo ali com o Milan com 7 assistências. O Rune em terceiro e o Odegaard em quarto. Ainda vem o Riquelme depois. Thierry Henry no ar, se não aparece aqui. Eto'o também aparece bem. Enfim, vários icons brilhando. Olhando exclusivamente o Barcelona, o grande destaque é o Larsson com 12 gols. E olha a surpresa, hein? O zagueiro Koeman tem 8, 9 gols na verdade e 1 assistência. No caso, 10 participações em gols em 32 partidas. Depois aparece o Ronaldinho Gaúcho. Está um pouco abaixo, hein, Ronaldinho? 6 golzinhos. O Laudrap aparece aqui. O Rafinha tem jogado. O Suárez tem 5 gols em 10 partidas. Até o Jordi Alba tem gol. E na assistência, o líder é o Rafinha com 6 assistências. Olhando os outros campeonatos. Supercopa aqui, quem levou foi o Larsson em cima do Chelsea. Então o Thierry Henry já botou a mão no título. A Copa da Espanha ainda vai rolar. Na verdade, começou a estar nas quartas de final. E o Barcelona não está participando aqui. Já foi embora. Já foi de arrasto o Barcelona em algum momento. Foi aqui eliminado para o Real Madrid. O EFA Super Cup deu o Real Madrid 4x1. Aí foi uma humilhação. E na Champions League, vamos ver. Estamos em pré-oitavas. O Barça ficou em quarto. Então passou direto para as oitavas de final. Em primeiro lugar ficou o Leverkusen. Aqui tem times que não tem icons também. Tem os times com icons. Está tudo misturado. Pré-oitavas então aqui definidas. Depois a gente vai dar mais piada para ver qual time vai levar melhor na Champions. A verdade é que os icons estão fazendo a diferença. Agora eu estou curioso para saber quem vai ser campeão da Super League e também da Champions. E chegamos ao fim da temporada. E olha só. Os icons do Barça conseguiram levar o título. Lutas se recuperaram de uma forma absurda e conquistaram aqui com 69 pontos. O mesmo número de pontos do Bayern de Munique. 69-69, mas o Barça teve aí uma vitória a mais. Depois veio ali o Manchester. Os dois Manchester, né? O United e o City. Atlético de Madrid caiu para a quinta. Era o líder até ali o primeiro turno. Milan, Real Madrid, Chelsea, Borussia e Dortmund. Vamos lá para a zona de rebaixamento. Vila Real, Monaco e Sevilha. Ajax, Lazio e o Liverpool para cima escaparam. Na Copa da Espanha deu Real Madrid. Então, Ronaldo e companhia conquistaram aqui a Copa da Espanha em cima do Inter, né? Da Inter de Milan, que tem um monte de icon nesse FC 25. O EFA Super Cup já tinha visto o Real Madrid e a Champions League. Hora da verdade. E vai rolar a final entre Leverkusen e Real Madrid. Que doideira. O EFA Europa League aqui. O campeão foi a Roma. E a Conferência League vai rolar a final entre Gehlen e o Real Betts. E aí, o Lautaro Martínez passou os icons tudo e foi o artilheiro da Super League. Em 22 gols em 38 partidas. Cevchenk foi em segundo. Henry em terceiro. E o Sanches teve uma queda de rendimento, né? Acabou em quarto com 17 gols. Lewandowski no Borussia Dortmund aqui com 17. O Neymar no PSG. O Vini Jr. aqui na sétima posição. O Rooney aparece aqui também. Já na assistência, deu Samuel Eto'o junto com o Miller. Mas o Eto'o ficou em primeiro ali com 10 assistências. O Kaká em terceiro. Só uma correção. Na verdade, quem levou foi o Bayern de Munique. Eles estavam com o jogo a menos. E o Bayern de Munique acabou vencendo o seu jogo e conquistando. 72 ali. Então, o Bayern de Munique foi o grande campeão. Eu pensei que já tinha ido todos os jogos. Mas eu não tinha notado que o Bayern ainda estava com o jogo a menos. Que doideira. Deixa eu ver lá a zona de rebaixamento. Aqui, Vila Real, Mônico e Sevilha. E bom, agora a gente tem o resultado da Champions League também. E o Real Madrid levou. Então, o Real Madrid teve uma boa temporada, tá? Os Icons do Madrid ganharam a Champions, Supercopa da Europa, Copa da Espanha. Aí, três títulos importantes. O EF Super Cup, eles também levaram em cima do Bergamo aqui. A Supercopa, na verdade, da Espanha, quem levou foi o Arsenal. E o grande artilheiro da Champions League foi Figo do Real Madrid. 11 gols em 13 partidas. Que campanha, hein? E olha só. Na assistência, foi o Trincão do Sporting com 8 assistências. E de Icon, aparece o Puskas ali do Real Madrid com 5. Olhando aqui o Bayern de Munique na Superliga de Icons. O destaque foi o Matalos com 15 gols. O Miller ficou aqui, ó, em segundo com 14 gols. Então, dois Icons se destacando muito bem. Iberri aparece aqui também, tá? Mas o destaque realmente ficou pra Matalos. Na Juventus, o Del Piero, que era o Icon aí principal, ficou em segundo, né? O artilheiro foi o Vlahovic aqui com 16 gols. Mas, olha, ele fez 15 gols e deu 5 assistências. E o Nedved aparece aqui em terceiro com 9 gols e 1 assistência. Na Lazio, o destaque foi o Close. Mais um Icons se destacando, 10 gols e 22 partidas. Liverpool, Luiz Dias foi o destaque com 12 gols. E aí, o Fernando Torres meio que decepcionou. Só jogou 7 jogos na Superliga e meteu 3 gols. Na Inter, o Lautaro Martínez foi o destaque. Mas, não podemos ignorar aqui, o Eto'o, que fez 12 gols e deu 10 assistências. Já no City, eles contrataram aqui o Ronaldo, tá? É o Cristiano Ronaldo, acredito eu. Tá com 8 gols aqui, 4 assistências. Estranho isso aqui. O Foden foi o artilheiro. O Haaland ficou em segundo. O Toure, que era o grande Icon aqui, ficou com 3 gols. Tem o Tevis também com 3 gols aqui. Já no United, o destaque foi o Runei, com 15 gols e 7 assistências. O Cantona apareceu bem. Backhand aparece aqui também. Park Jisung. Eles têm um monte de Icon, o Manchester United. Até o grande Bob Charlton aqui. 18 partidas e 1 gol. Qual é, Hendrik? Seu Icon aqui não vingou. Milan, no destaque, foi o Chevchenko. Ele era bravo antigamente aqui. Ele mandou bem. 21 gols em 38 partidas. E o Kaká ficou em segundo aqui também, com bastante assistência e gols. Já no Paris, Ginolá, monstro. Mas quem reinou foi o Neymar, tá? 18 gols e 7 assistências. O Neymar voltou e falou, não, agora eu vou dar certo nesse PSG. Cavani aparece bem aqui. E tem outros Icons, como por exemplo aqui o Ococho. Um golzinho só não foi bem. Matuidi. Já no Real Madrid, tinha Zidane, Puskas, Figo, Roberto Carlos. Acho que o Ronaldo que saiu daqui e foi jogar lá na... Ah, então o Ronaldo que apareceu no City era o Ronaldo do Real Madrid. Ele foi vendido. Alguma coisa aconteceu que ele foi parar no City. E aí o destaque foi o Vini Júnior e o Zidane aqui ficou em segundo com 8 gols e 3 assistências. O Puskas em terceiro, o Figo em quarto foi o destaque na Champions, a gente viu. E o Roberto Carlos aparece bem também. Sevilha, o Succar, foi o artilheiro com 13 gols. O Susso ficou em segundo. Ele aqui reinou, né? Já no Tottenham, de Aikon aqui, ó. Berbatov com 4 gols aparece aqui atrás do Bale, que também fez 4 gols. No Vila Real, o Riquelme já não foi tão bem assim, né? Um gol e uma assistência em 25 partidas. No Mônaco, o Canu foi bem. O Canu aí com 13 gols foi o destaque do time e 5 assistências. No Ajax, tem até o Depay aqui, ó. 5 gols. Ele foi o destaque. Não tá jogando o Corinthians não, veio jogar no seu time. Mas, ó, Cruyff, Basta e aqui ficaram pra trás. No Arsenal, o Tieny Henry foi o cara, tá? 17 gols e 5 assistências. Também tinha aqui o Bergkamp. O Mito Bergkamp, 5 gols e 5 assistências. No Atlético de Madrid, o Sanches, Hugo Sanches, mexicano, começou bem. Depois teve uma queda, mas teve números super interessantes. No Borussia Dortmund, Rossi, que aparece aqui, que é o grande Aikon. E o Lewandowski, que estava aqui com 18 gols, foi bem. Já no Chelsea, um monte de Aikon, né? Lampard, Ramírez, Drogba. E o Drogba reinou com 12 gols em 35 partidas. No Barcelona, a gente viu, né? O Ronaldinho ficou em segundo aqui nos gols. O Larsson foi o artilheiro aí, com 14 gols na temporada, na Superliga pelo menos. Tomando todos os campeonatos do Barcelona, o Larsson foi o artilheiro isolado com 20 gols. O Ronaldinho ficou em segundo, com 16. Coen, mano, foi muito bem, né? 13 gols aí. O Laudrapp também apareceu bem. E é isso, né? O super campeonato de Aikons aí que a gente fez. Cara, bem da hora fazer experimento. E da hora também que, se você tem o FC 25 PC, você pode baixar esse elenco, aplicar e jogar com os Aikons aí dos seus respectivos times. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais experimentos, comenta aí. Tamo junto e até mais.